Olá, eu sou o Black Fox Estou aqui para gravar mais um vídeo da série de Catbird Cara, é 1h22 da manhã E eu tô aqui jogando joguinhos Jogando o jogo aqui para gravar vídeo Pera, só falta uma fase? Ah lá, chefão Nem lembro se eu passei essa fase Eu posso ter muito bem passado essa fase Não, não passei Ó, exclusivo Tá, é Ahn Mas, mas, mas Mas foi só isso? Ok, então, né Vamos lá, é Nossa, mas Chefe fácil Eita, pronto, tem mais cor Não, não, seria só aquilo Ó, cutscene E cutscene Eita, pronto, tem mais cor Eita, pronto, tem mais cor Eita, pronto, tem mais cor Não, 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 não Não, 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 não Ó, ó aqui, ó A versão mini daquele chefe Ai Ai Eles parece aqueles Não parece aqueles Não parece aqueles bichos do Mario World Que fica pulando É um tipo uns mini tuomp Que fica pulando Pro lado, pro outro Me lembro Ai Ai Aê Ok, desafio Não Oh, caramba Não Filho da mãe Não dá pra pular Eita, pronto, tem mais cor Ai Tá Que que Ei Fuck Ok Não, de Não vai morrer de novo Morreu Tá Deixa Tem um botão ali Porra Tá Ai Tem um botão ali Porra Não Ué Que que Mas Como Como que eu Oh Oh Cacete Não Ah Calma aí Ai Ai Droga Não 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 Vai morrer assim Não 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 Ah Ai Passei The Breaker Eita Pô Tá Deixa Deixa eu Deixa eu Ver aqui 49 mortos Caralho Ai Mas Cê Tá De Tem que Passar De Novo E Nossa Tá Ai Eu não Vi Nossa Cego Pra Caralho Tá Deixa eu Ah Filho Dá Não vai Dá Ah Vai Tomar No Cunho Como é que Desce Ah Tá Ah Droga Ah Como assim Cara Não vai Dar De Novo Cacete Calma Simplice Simplice The Ambush Tá Tô vendo Tem espinho Aqui Tá Tem uma caixa Que posso Empurrar A caixa Oh Wow Tá Tem um botão Aqui O que Tem pra Ela Tem outro Botão Provavelmente Um é pra Empurrar A caixa O outro É pra Ficar Pressionando Vai Porra Meu Ah Eu vou Conseguir Fazer Uma Co Tá Vamos Parar De Brincar Vamos Jogar Essa Porra Sério Tá Aqui Só tem A coroinha Ai Tá Então Eu tenho Eu Necessariamente Preciso Pujar Tá Não é Só pra Leborar A coroinha Agora Pro outro Lado Eita Aí Não Não Keytrain Tá Tá Nossa Meu Meu Nossa Tem que ser Rápido Aê Sou Sonic Rapaz Muito Rápido Tá Tá Ai Create race Ah Tem que correr Mais rápido Que a caixa Não Ô Porra É Ô Caralho É Não era Ou era Olha De qualquer forma Eu passei A última Vai Headmush Nossa Sou Ou Essa É Zueira Mano Filha Da Mãe Aí É Muito Fácil Cara Nossa Ok Até o próximo Vídeo E Tchau Tchau